Trezena Santo Antônio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Oração preparatória Eu vos saúdo, grande Santo Antônio, Pai e Protetor, eis-me humildemente prostrado aos vossos pés para pedir-vos, intercedais por mim diante de nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele se digne concederme, por vós intermédio, a graça que desejo. Pede-se a graça. Se for da vontade de Deus, a qual me submeto inteiramente, peço-vos, amável Santo, pela firme confiança que tenho em Deus, a quem servistes fielmente, e pela confiança que deposita em Maria, a quem tanto honrastes. Imploro-vos, pelo amor desse doce Jesus menino, que carregastes em vossos braços. Suplico-vos, por todos os favores que Ele vos concedeu neste mundo, pelos prodígios sem número, que Deus operou e continua operar diariamente por vossa intercessão. Peço-vos, enfim, pela grande confiança que tenho em vossa proteção. Assim seja. Quarto dia da trezena de Santo Antônio Obediência de Santo Antônio A obediência é a pedra de toque da verdadeira humildade. Quanto mais uma alma se despreza, mais agrada a Deus e mais facilmente se submete às ordens dos que o representam. É o que nos mostra Santo Antônio. Apesar do grande atrativo para a vida humilde e escondida, a voz da obediência renunciava sem hesitação a seus desejos, revelava seus talentos e corria onde os superiores o chamavam. Foi a essa dependência absoluta antes que aos talentos que se atribuíram todas as maravilhas de sua vida apostórica. Deus disse O homem obediente caminhará de vitória em vitória Santo Antônio esforçava-se também na prática dessa virtude Foi a África procurar um martírio por obediência Voltou à Itália por obediência Ficou escondido por obediência Se prega, se ensina teologia, se compõe obras, é ainda por obediência Se exerce o cargo de guardião ou de provincial, é sempre por obediência De uma parte, fundado sobre a humildade, não se julga bom para nada Dirigido pela obediência, sente-se capaz de tudo empreender, de tudo fazer Eis o verdadeiro santo E eis o único meio de fazer frutificar o talento que Deus nos confia Eis o caminho mais curto para se chegar ao céu O feliz Santo Antônio, modelo de obediência, tesouro de perfeição Não vos creio de bom, senão para obedecer Só este mais a dependência e a submissão E eu, com todos os meus defeitos, estou de presunção e apagado as minhas ideias Revolto-me contra a dependência e se obedeço, é só imperfeitamente Meu santo protetor, serei mais tempo joguete de meu amor próprio, escravo de minhas vontades Quanto tempo perdido, a quantos prazeres me entreguei inutilmente, sem proveito para os outros, sem sucesso para mim Porque minhas ações não eram dirigidas pela obediência Exemplo Ouvi, quero anunciar-vos a palavra de Deus Uma vez que os heréticos recusam ouvi-la A sua voz as ondas agitaram-se Inúmeras tribos desses habitantes que povoavam o mar Correram para aquele que os tinha chamado Meus irmãos peixe, disse-lhe os tamalturgo Deveis ao Criador um reconhecimento sem medida Foi ele que vos designou para morada esses imensos reservatórios Foi ele que vos deu essa casa nas profundezas das águas Para refúgio nas tempestades Deu-vos nadadeira para irdes aonde quiserdes E vos forneceu a comida de cada dia Criando-vos, ordenou crescer-des e multiplicar-vos e abençoou-os No dilúvio universal Enquanto os outros animais pereciam nas águas Conservou-vos Fez-vos a honra de escolher-vos para salvar o profeta Jonas Fornecer o tributo ao filho do homem E servir-lhe de alimento antes e depois de sua ressurreição Louvai e bendizei ao Senhor Que vos favoreceu entre todos os seres da criação Atentos como se fossem dotados de inteligência Os peixes testemunhavam por movimentos que tinham prazer em ouvir o santo E queriam dar a Deus o mulo do tributo de suas adorações Vede, exclamou Santo Antônio Voltando-se para os heréticos Admirai como criaturas privadas da razão Ouvem a palavra de Deus com mais docilidade Que os homens criados a sua imagem e semelhança Máxima de Santo Antônio A verdadeira obediência é a humildade É humilde, devota, diligência, jovial e perseverante Oração Santo Antônio Eis aos vossos pés um miserável e orgulhoso Que até hoje só quis sujeitar-se a si É com inteira confiança que venho pedir-vos para obter-me Pelo mérito de vossa obediência Mas essa virtude em que tanto sobressaíste E sem a qual não posso agradar a Deus Reconheço hoje que minha vontade própria É o maior obstáculo que encontro no caminho da perfeição O exemplo de Jesus obediente Deveria fazer-me compreender mais depressa A necessidade do desprendimento e da obediência Confesso-me bem culpado e sem desculpa Meu santo protetor, rogai por mim Fazei também que por vosso intermédio Obtenha a graça que reclamo Especialmente durante essa trezena Assim seja Ladainha de Santo Antônio Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvir-nos Jesus Cristo, atendem-nos Pai Celeste que sois Deus Tende piedade de nós Filho, Redentor do mundo Que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo Que sois Deus Tende piedade de nós Santíssima Trindade Que sois um só Deus Tende piedade de nós Santo Antônio de Pádua Rogai por nós Íntimo amigo do Menino Deus Rogai por nós Servo da Mãe Imaculada Rogai por nós Fiel Filho de São Francisco Rogai por nós Homem da Santa Oração Rogai por nós Amigo da Pobreza Rogai por nós Lírio da Castidade Rogai por nós Modelo da Obediência Rogai por nós Amante da Vida Oculta Rogai por nós Desprezador da Glória Humana Rogai por nós Rosa da Caridade Rogai por nós Espírito de Todas as Virtudes Rogai por nós Sacerdote segundo o Coração do Altíssimo Rogai por nós Imitador dos Apóstolos Rogai por nós Mártir do Desejo Rogai por nós Coluna da Igreja Rogai por nós Zeloso Amante das Almas Rogai por nós Propugnador da Fé Rogai por nós Doutor da Verdade Rogai por nós Batalhador contra a Falsidade Rogai por nós Arca do Testamento Rogai por nós Trombeta do Evangelho Rogai por nós Apóstolo dos Pecadores Rogai por nós Extirpador dos Crimes Rogai por nós Restituidor da Paz Rogai por nós Reformador dos Costumes Rogai por nós Rogai por nós Conquistador dos Corações Rogai por nós Auxiliador dos Aflitos Rogai por nós Terror dos Demônios Rogai por nós Ressuscitador dos Mortos Rogai por nós Restituidor das Coisas Perdidas Rogai por nós Glorioso Talmaturgo Rogai por nós Santo do Mundo Inteiro Rogai por nós Glória da Ordem dos Menores Rogai por nós Alegria da Corte Celeste Rogai por nós Nosso Amável Padroeiro Rogai por nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Ouvindo, Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Rogai por nós Santo Antônio Para que sejamos dignos As promessas de Cristo Alegre, Senhor Deus A vossa igreja A solenidade votiva De Santo Antônio Vosso confessor e doutor Para que sempre Se ache fortalecida Com socorros espirituais E mereça alcançar Os gozos eternos Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Responso de Santo Antônio Saiba quem busca milagres Que os enfermos Sarantônio Afugenta o erro A morte Calamidade E demônio Prisões e mares E cedem Saúde E coisas perdidas São aos mancebos E aos velhos Por ele Restituídas Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Por todos os séculos Dos séculos Amém Prisões e mares Lhe cedem Saúde E coisas perdidas São aos mancebos E aos velhos Por ele Restituídas Rogai por nós Bem-aventurado Antônio Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Oração Ó Deus Nós vos suplicamos Que alegre a vossa igreja A solenidade votiva Do bem-aventurado Antônio Vosso confessor E doutor Para que Fortalecida sempre Com os espirituais auxílios Mereça gozar Dos prazeres eternos Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha nosso O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu E o pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cari em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Por todos os séculos Dos séculos Amém Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém